Tudo bem? Filtro azul, você sabe o que é? Para que serve? Ajuda, não ajuda? Nunca ouviu falar? Tá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, quando a gente chega na ótica para fazer um óculos, uma das primeiras coisas, daquele monte de coisas que oferecem para a gente na ótica é se a gente quer ou não o tal do filtro azul nos nossos óculos. O que é isso? Funciona ou não funciona? Teoricamente, isso é vendido como algo em que deixa a visão mais confortável para a gente ficar mais tempo no computador, que a luz digital fornece muita luz azul e é bom ter um filtro. Isso é verdade? Tá, em termos. O que a gente tem de embasamento científico quanto a luz azul? A luz azul, ela influencia no ciclo de sono e vigília. Nosso maior fornecedor de luz azul é o sol, tá? Então, enquanto tem sol, a gente está acordado. Quando o sol desaparece, quando ele se põe, a gente perde o fornecimento dessa luz azul, que é o que nos dá, então, a vontade de dormir, nos dá o sono. Outro fornecedor de luz azul são as telas de luz artificial. Então, celular, computador. Então, por isso que quem fica muito tempo no celular, na cama, ou fica muito tempo no computador, ou até na TV, na hora de dormir, acaba tendo mais dificuldade de dormir. Justamente por causa dessa luz azul que está fazendo o nosso olho, o nosso cérebro achar que ainda é dia quando, na verdade, já era hora de estar dormindo. Então, nesses casos, se você usa um óculos de luz azul, de filtro de luz azul, sim, você tem um embasamento científico de que vai te ajudar a ir a ter um sono melhor, tá? Agora, e essa questão do ser mais confortável para o computador? Isso é assim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu, pessoalmente, gosto, tá? Sabe aquilo que o celular tem no fim do dia que deixa a luz um pouquinho mais amareladinha? Isso é um filtro azul simulado. Ele diminui um pouquinho a luz azul, ele esquenta um pouquinho a tela, né? E isso esquenta, eu digo, ir mais para o vermelho e menos para o azul. Isso fica mais gostoso, mais confortável. Mas isso é simulado. Se você coloca um filtro azul no óculos, fica assim, mais gostoso, mais confortável para algumas pessoas. Tem gente que não gosta, tá? Ele também tem uma questão que pode mudar um pouquinho a tonalidade das coisas. Então, se você trabalha com design, desenho industrial, essas coisas, pode ser que não seja tão interessante. É sempre legal na ótica pedir para ver como vai ficar. Ele sempre tem ali um bloco de lente sem grau de exemplo. Coloca ali na frente de um papel, de alguma coisa, para ver se isso vai te atrapalhar. Enfim, funciona ou não funciona? Funciona para algumas coisas, para outras nem tanto. Eu, pessoalmente, acho que ajuda, eu gosto, tá? Mas acho que não é nada essencial aí para ninguém. Então, é uma coisa a mais que você pode colocar como anti-reflexo, anti-risco. Mas não tem nada aí de embasamento científico que fale que isso é extremamente importante, tá bom? Um abraço. Se tiver qualquer pergunta, faz aqui embaixo que eu respondo. Obrigado.